Olá a todos, bem-vindos ao Como Faço. Hoje vou preparar uma tarte folhada de laranja, vai ser um bocadinho como uma queijadinha mas gigante, uma queijadinha de laranja gigante mas com massa folhada, vai ser uma tarte muito muito saborosa, vocês vão ver que sim e fácil, e fácil de fazer. Eu já tenho aqui uma massa folhada, a minha forma de diâmetro, a minha tarteira, esta é de fundo móvel, mas vocês podem fazer noutra qualquer, faz 28 daqui até aqui, 30 daqui até aqui, porque tenho umas asinhas, umas asinhas, mas 28 de diâmetro, está bem? Eu já furei a massa com um bocadinho de, com um garfo, aqui nestas pontinhas, conseguem ver, eu dobrei, porque era alta, dobrei um bocadinho, depois fiz estes feituizinhos que eu costumo fazer sempre. Eu vou então começar aqui com os ingredientes, eu tenho aqui 250 gramas de açúcar, vocês ponhem à vossa vontade, está bom? Se querem mais ponhem mais, menos ponhem menos. Tenho também aqui farinha, tenho 150 gramas de farinha de trigo e tenho 30 gramas de amido de milho, o equivalente a 2 colheres de sopa bem cheias de amido de milho. Vou aqui misturar, é muito simples de fazer a receitinha, tudo requer o seu tempo, mas os ingredientes também são muito fáceis, já está misturadinho, vou pôr então aqui 4 ovos inteiros, estão a ver que eu não estou a mexer nada para já, vou pôr também 50 gramas gramas de manteiga, e eu aqui tenho o sumo e a raspa de laranja, de uma laranja, estão a ver a raspinha já aqui dentro, eu tirei-lhe, eu coei a polpa, mas se quiserem podem meter, eu não pus, assim, só vou raspar aqui, estão a ver que são ingredientes super simples, também podem fazer com limão, eu fiz com laranja, mas podem fazer com limão, e agora juntar-lhe meio litro de leite, 500 ml de leite, assim. Eu vou utilizar a minha varinha mágica, para mexer isto tudo, se quiserem bater com a vara de aramos também podem fazer, mas assim vai mais rápido, está um bocadinho amarela só por causa da abóbora, estão a ver, é super simples. Já está aqui a minha massa preparada, agora é só virar para dentro da forma, se quiserem fazer uma... esta tarte é uma tarte rápida, estão a ver que eu não fiz, não aqueci o leite, mas se quiserem fazer diferente também podem fazer, podem aquecer o leite com uma raspinha de laranja dentro e tudo sempre dá outro gosto, uma tarte mais elaborada, esta é uma tarte mais rápida, é aquelas tartes que dizem assim, ah eu não sei o que é que eu quero fazer para o ancho, ou para o pequeno almoço, ou para a sobremesa, é uma tarte super rápida de fazer, de preparar, e agora vai cerca de 45 minutos ao forno, olhem só que maravilha! assim do forno, 45 minutos, ela está assim altinha, mas depois quando ficar fria vai baixar um bocadinho, está bom? um bocadinho até bastante, olhem só, a tarte está, a massa folhada está cozida, daqui não se vê, mas eu levantei há bocadinho, estava, está? e o cheirinho que vai aqui na casa, um cheiro a laranja, tão agradável, só apetece, e aqui tenho a minha tarte de laranja, estão a ver, a minha tarte queijadinha de laranja, eu já fiz, já tirei da forma, meti uma casquinha de laranja, estão a ver, fiz umas, uns cortezinhos, meti um bocadinho de açúcar de pasteleiro aqui à volta, e agora vou partir, ela ainda não está completamente fria, se quiserem meter um bocadinho de canela, também podem meter, oi, que aspecto, tão bom que tem, olhem só, olhem só, isto dá vontade já de comer aqui, ela está morninha ainda, mas estou, vou buscar aqui um garfo, vou partir aqui um bocadinho, que maravilha, olhem só, hum, hum, tão boa, está deliciosa, olhem, eu fiz assim numa tarte grande, uma tarteira grande, porque vou utilizá-la agora no jantar, mas vocês podem fazer perfeitamente em queijadinhas individuais, estão a ver, podem fazer com a massa folhada, ou então fazer só diretamente na forma, untada com manteiga, polvilhada com farinha, e metem o preparado dentro das forminhas, e ficam com umas cajadinhas de laranja, estão a ver, uma receita em duas. Espero que tenham gostado, façam-a em casa, divulguem os meus vídeos, metam um like, é importante para o canal, é importante para mim saber que vocês desse lado fazem as minhas receitas e que me seguem, estou com 30.600 subscritores, e é muito, muito gratificante para mim saber que tenho alguém desse lado que gosta daquilo que eu faço, e que participa também nos meus vídeos com comentários, e um beijinho para todas essas pessoas que me estão a ver desse lado. Fiquem bem, até uma próxima oportunidade, uma próxima receita, e façam-a em casa. Um beijinho a todos! Música